O Jonatas, eu tô interpretando aqui o que li até agora, e compartilho com vocês essa interpretação. A festinha foi entre o Kevin, segundo os relatos que eu li aqui, Kevin, a Bianca e o MCVK. O Jonatas queria participar da festinha, mas o Kevin tira ele do quarto. E o que eu entendi é que quando o Kevin tira o VK do quarto, o Jonatas do quarto, o Jonatas deve ter ficado magoado. Falando, pô, eu tava na praia na hora de ajeitar tudo, agora na hora da festinha aqui no quarto me tira do circuito, pô. E ele grita, o Kevin teria gritado pro Jonatas, sai daqui. E, muito bem, não se sabe se é verdade ou não, uma possibilidade. O Jonatas fica louco da vida, porque foi retirado da festinha de sexo, fica escondido atrás da cortina, dizendo que o VK falou que ele ia ficar vendo o que tava rolando. Aí o Jonatas, num determinado momento, sai do quarto e volta, falando, ó, agiliza aí, porque vai moiar, vai moiar, vai dar mal, vai dar ruim. Só que, aí eu não sei agora, que eu vou ler o depoimento do Jonatas agora. Se ele fala isso porque ele ficou magoado de não participar da festinha e quis melar a história, quis esfriar a história, pô, já que eu não participei, vou pregar uma peça aí neles. Vou falar logo que a Deolane pode tá surgindo por aí e vai todo mundo acabar com a festinha. Se eu não participo, ninguém participa. Pode ser uma possibilidade. Ou então, ele entra no quarto justamente alertando que a casa do Kevin ia cair e realmente a Deolane podia tá fechando o cerco. Não sei. Vamos ver agora o depoimento do Jonatas. Jonatas Cruz, ouvido como testemunha. Ele é o que, hein, do Kevin? Depois a gente teve proximidade com o Kevin, amigo, né? Conheceu por meio do MCVK. Deixa eu ir direto pro quarto. Kevin chegou ao hotel, fui dormir, não sei o quê. Deixa eu ir direto pro quarto aqui. Ah, nesse Kevin. Que perguntado, no decorrer da curtição, depois de seus amigos, viram a mulher, que agora sabe que se chama Bianca, começou a trocar olhares. Sendo que, num determinado momento, o VK vai até a Bianca, pede o contato. A Bianca diz o contato. Cadê o quarto aqui? Aqui. Por volta das seis da tarde, quando estava anoitecendo, VK sai da praia acompanhado de Bianca. Logo em seguida, também sai o MC Kevin. Todos com destino ao hotel. Que Bianca já tinha combinado, né? É uma acompanhante de luxo. E ela já tinha combinado com o VK, que transaria com o VK e com o Kevin. Que o Jonatas espera um pouco e também vai pro hotel, bate na porta do apartamento 502. Quem abre a porta é o Kevin. Sendo assim, o Jonatas entra e pede pra participar da festinha. O Kevin fala, ó, vai conseguir preservativo. Como o Kevin e o Vitor não falaram nada, o Jonatas pensou que ia participar do sexo. O Jonatas entra no quarto usando o cartão magnético que levou, entrega preservativo pro MCVK. Sendo assim, a Bianca falou que se o Jonatas não saísse, ela não faria sexo com ninguém. Momento em que o Kevin pede, então, pro Jonatas sair do quarto, porque o mesmo estava atrapalhando ele. O Jonatas diz, então, que entrou no banheiro, bateu a porta, ele entra no banheiro, bate a porta, pra que a Bianca pensasse que ele tinha saído do quarto. Ela tinha dito, eu só vou fazer sexo com o Kevin e com o VK. O Jonatas fica louco da vida de estar sendo excluído da festa. Ele, então, pra Bianca achar que ele tinha ido embora, ele, na verdade, sai pro banheiro e bate a porta do banheiro pra ela achar que ele tinha saído. Deixa eu fazer aspas aqui. Vocês viram o tamanho do quarto? São 25 metros de comprimento. Não é um quarto gigantesco, onde acontece uma coisa na sala e você não sabe o que aconteceu no quarto, no banheiro. É o banheiro, tirou um pé da cama, já tá com o pé no banheiro. Tirou um pé no banheiro, você já tá na cama. Eu tô achando muita contradição pra um apartamento desse tamanho. Como assim? Eles estão na cama, a porta do quarto tá a dois pés, ela não vai ver a porta fechando? Enfim, é a versão dele. Ele, então, tenta simular que era a porta do quarto e fazer com que Bianca pensasse que ele saiu. O Jonatas, então, abre o chuveiro pra ver se alguém perceberia que ele ainda tava no quarto. Ué, não entendi. Ele diz que bate a porta do banheiro pra ela achar que ele saiu. E aí, o Jonatas abre o chuveiro pra ver se alguém perceberia que ele estava no quarto. Ué, não entendi. Você queria que ela achasse que você tava no banheiro ou que você tava fora do quarto? Passado alguns minutos, o Jonatas teve a certeza que ninguém percebeu, desliga o chuveiro, sai do banheiro e se esconde atrás da cortina. Vejam o tamanho do quarto, por favor. Vamos ver se isso é possível. Olha o tamanho do quarto, gente. Pode soltar a imagem. Tá vendo? Você sai da cama, você já tá na varanda. Você sai da varanda, já tá na cama. Você sai da cama, tá em cima do frigobar. Olha o tamanho do quarto. Tudo isso que tá relatado é num quarto semelhante a esse. A porta do banheiro é ali, tá vendo? Ali, entrou no quarto, à esquerda é o banheiro. Essa outra porta é só quando você vai... Tá em família e você perde um quarto conjugado, que me disseram que não é o caso. Vem pra mim, por favor. Querer contar pro delegado que tudo rolou num quarto desse e ninguém sabe de nada, ninguém viu, ninguém viu? Ninguém sabe, ninguém viu? Bateu porta do banheiro, quem tava na cama não vê que é a porta do banheiro? Muito estranho, mas a polícia que vai dizer. O Jonatas abre o chuveiro, não sei o quê, se esconde atrás da cortina. Ah, que fogo esse rapaz, gente. Por que não vai embora logo? Enquanto o Jonatas aguardava o melhor momento pra participar da trânsito, queria voltar lá pro negócio. Bianca viu o momento exato que ele estava escondido no quarto atrás da cortina e fala novamente, eu não vou fazer nada se você não sair daqui, Jonatas. Como não teve jeito, o Jonatas se toca que ela não iria fazer sexo com o Kevin com VK enquanto ele estivesse no quarto, ele não vê outra saída, a não ser deixar o quarto. Ele vai embora. Ok? Ok. E ele diz que vai pro quiosque na praia. Que passado cerca de 10 minutos, 10 minutos depois de sair do quarto, o VK corre. Socorro, socorro! O Kevin se jogou, o Kevin se jogou. O Kevin tentou pra ir pro apartamento de baixo e se jogou. Diz o Jonatas, que foi direto pro hotel e viu o Kevin caído no chão perto da piscina, respirando com dificuldade. Que nesse momento, Jonatas pega a Bianca que tinha descido, tira ela do local, vai pra lateral do hotel. Chega uma ambulância dos bombeiros, leva a Kevin pro hospital. Foi perguntado ao Jonatas se eles usaram alguma droga sintética. Ele diz que não, mas fumaram maconha. Que o depoente afirma que estava muito bêbado naquele espaço de tempo e não se lembra o que aconteceu. Quando o delegado pergunta pro Jonatas, Ô Jonatas, você ouviu alguém batendo na porta do quarto? Ou se ele próprio voltou ao quarto após as ocasiões que mencionou, ele diz que não. Que falou pro Gabriel que Deolane estava querendo saber do Kevin. Que diante disso, o Jonatas viu o Gabriel falando na mesa que tinha mensagem pro Vitor naquele momento e fornece a senha. Ai, ai, ai. Olha, vai dar ruim. Vai dar ruim. Era simples. É chegar e falar. O que me parece e o que a viúva tem certeza absoluta. Alguém está mentindo. Nessa história, alguém está mentindo. Aqui o Jonatas está dizendo que não voltou pro quarto. Num outro depoimento aí do Vecal da Bianca, ele voltou no quarto. E em vez de chegar logo, não sei quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. A Deolane, viúva, que me mandou mensagem, ô Perantunes, ela fala quem está mentindo ou quem está falando a verdade? Ela diz que há contradições, não é isso? Mas ela já sabia das contradições. Ela está anunciando faz tempo no Instagram dela que ela vai falar tudo. Uma coisa que seria resolvida, olha. O Vecal estava lá. Ele é solteiro. Na opinião da viúva, ele é o sanguessuga. Mas ele é solteiro, estava lá. O amigo dele quis participar do negócio. Ele foi e participou. Quanto que aconteceu, acabou. O Jonatas. Ah, eu estava lá, queria participar do sexo. Não participei. Fiquei chateado. Ou dei o susto, ou não dei o susto. Ele se jogou, acreditou. O que não foi esclarecido, eu acho que é por isso que a polícia do Rio não se manifesta, é, lendo os três depoimentos, o segundo depoimento. Porque a Deolane disse que eles deram depoimento na madrugada para a Polícia Civil. E outro agora. Percival de Souza, ninguém esclareceu até agora o porquê o Kevin se jogou. E porquê os três depoimentos lidos por mim não são congruentes, não estão falando a mesma coisa. Detalhes estão diferentes nos três depoimentos. O que pode explicar ao delegado ficar em silêncio e pensar o seguinte, se todo mundo está dizendo que aconteceu um acidente, uma fatalidade, uma tristeza do destino, jovens e consequentes, por que não falam logo a verdade? Percival de Souza, a sua opinião. É, a esposa do Kevin tem toda a razão apontar contradições. Uma delas, entre várias que você já deixou claro aí, é que o Jonathan diz que sai do apartamento e vai para o quiosque, volta para o quiosque. Olha, se ele está lá no quiosque, na praia, ele jamais poderia ter ouvido gritos de socorro provindos do apartamento. E além disso, você soma os três depoimentos, o VK, o Jonathan e a própria Bianca, você não tem a motivação, o que aconteceu para levar o MC a saltar lá na janela, o que houve? Isso nenhum deles contou, Bate, nenhum. Ok, Percival, então da mesma maneira, o delegado é muito mais bem preparado que eu e você juntos. Delegado, doutor Henrique, é uma sumidade na Polícia Civil. A mesma dúvida que você tem, eu tive, ele não perguntou, ou ele perguntou e eles responderam e pode estar num outro documento que está sendo mantido ainda em sigilo, ou o delegado está se fazendo meio de desatento para flagrar a mentira de alguém e comprovar a mentira com os laudos que serão enviados pelo Instituto de Criminalística, Percival? Exatamente, ele pode guardar o ouro, pode esconder o ouro, está ouvindo em declarações, e pode exatamente valer-se das informações que foram prestadas, valer-se não oficialmente, constando no inquérito, para desenvolver investigações em cima disso. Então, aliás, essa é uma técnica policial. Isso tem que ter advogado, acha que teve acesso aos autos, ele teve acesso ao que tem escrito. Mas o pulo do gato, muitas vezes, a polícia esconde, bate. Bem, podem apostar, podem apostar, escrevam o que eu estou dizendo. Amanhã, a bomba vai estourar.